Nova York, ou como é conhecida pelo mundo como A Cidade Que Nunca Dorme ou Big Apple, com certeza é um dos lugares mais fascinantes do mundo para se visitar. Com seus arranha-céus icônicos, muita diversidade cultural e oportunidades infinitas, não é difícil entender porque tantas pessoas sonham em conhecer Nova York. No entanto, visitar Nova York e principalmente a região da Times Square podem sim ter seus desafios. Olá, se você não me conhece, meu nome é Júlia, eu sou brasileira, moro em Nova York e também trabalho como guia turística aqui na cidade. Sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a realidade da região mais visitada de Nova York, a Times Square. E olhem só, eu devo deixar claro para vocês que a intenção desse vídeo que você está vendo não é desencorajar ninguém a conhecer a Times Square, muito pelo contrário. É uma região que você deve conhecer, é uma região que sim deve fazer parte da sua rota turística. A intenção desse vídeo é somente mostrar a realidade da região, porque eu, antes de vir para cá, procurava muito sobre a Times Square e quando eu cheguei aqui eu vi outra coisa do que eu estava imaginando. Meus olhos se surpreenderam muito com o que eu estava vendo. Então eu quero passar essa percepção para vocês. Combinado? Então vamos lá! A Times Square é uma grande armadilha para turistas e eu vou explicar o porquê. O primeiro ponto que eu acho mais importante dizer aqui, principalmente para quem nunca esteve nessa região, é que a Times Square é extremamente suja, pelo fato de ter muitas pessoas, muitos turistas por aqui. A cidade, no geral, Nova York, é uma cidade infelizmente suja, Então como turista nós devemos fazer a nossa parte, cuide do lixo de vocês até o hotel ou até a lixeira mais próxima. A Times Square também tem um cheiro muito ruim, que é uma junção de fatores, esgotos, comidas de rua. Também tem muitos pedintes, muitos moradores de rua também. E tem uma quantidade absurda de pessoas passando o tempo todo. Eu achei que era impossível caber tanta gente no mesmo espaço, mas a Times Square nos prova que é possível sim. Fiquem atentos ao atravessar aqui, o sinal está fechado, tem muita gente atravessando. Atravessar aqui é muito perigoso, é uma loucura, então fiquem atentos a isso. A região do Times Square também pode ser uma região muito perturbadora, principalmente se você é sensível a barulho, porque aqui tem muitos barulhos, são pessoas conversando o tempo todo, barulho de sirene, de ambulância, de polícia, de construção, tem muita coisa acontecendo aqui. Você pode levar até 30 minutos para atravessar três quadras aqui, é uma coisa de louco, principalmente entre os meses de junho a agosto, que é o verão. Então a cidade fica muito lotada, como vocês estão vendo. Não venham com uma expectativa alta de que você vai encontrar a Times Square com poucas pessoas, que você vai conseguir aproveitar cada canto ou tirar aquela foto perfeita que todo mundo sonha, sem ninguém no fundo da sua foto, pois não é bem assim. E assim ficou pronto. Não! E aí Parece que acabou de rolar uma batida E o trânsito ficou Mais caótico do que já é Essa parte aqui é onde geralmente Todo mundo sobe para fazer a foto Com os telões principais De fundo Então geralmente essa região aqui fica Mais lotada que o normal Por conta de pessoas tentando fazer Aquela foto perfeita Essas rodas Gigantescas de pessoas No meio das calçadas da Times Square Também é super normal Porque ficam pessoas ali no meio fazendo Como se fosse um tipo de show De espetáculo para turistas Então sempre juntam muitas pessoas Como vocês estão vendo agora Uma dica que eu acho super válida dizer para vocês É para não tirarem fotos Com esses personagens Que tem muito aqui na Times Square Estão vendo? Tirar uma foto com esses personagens Pode ser uma perca de tempo Principalmente de dinheiro É claro que você pode sim Querer fazer uma foto Guardar de recordação Não tem nada de errado nisso O problema é Que quando você tira foto com um Aparecem outros à sua volta Para tentarem tirar de você O máximo de dinheiro possível Por uma única foto Então se você não quer Passar por esse tipo de constrangimento Principalmente se você não fala inglês Porque eles vão tentar te convencer E você vai ter que falar que você não quer Evita esse pessoal Apenas ignore Tem outros jeitos Bem melhores e mais econômicos De guardar uma bela recordação Aqui da Times Square Eu devo dizer a vocês Porque eu acredito que muitas pessoas Não sabem disso Ou nunca pararam para pensar nisso É que a Times Square Não é uma praça Ou uma única rua Como algumas pessoas pensam A Times Square é formada por 5 ruas Ela começa na 42 E termina na 47 E essa parte que a gente está agora É a parte principal Que é a parte das escadarias Que todo mundo vem para tirar foto E olha uma curiosidade bem legal Esse telão aqui atrás da escadaria É da Coca-Cola A Coca-Cola comprou esse telão Então só fica passando propaganda da Coca-Cola ali E aqui do topo da escadaria A famosa da Times Square Eu devo dizer a vocês Que a Times Square tem como atração principal mesmo Somente os telões Se você não gosta muito de entrar em lojas Infelizmente não vai ter muitas coisas para se fazer aqui Além do que tirar uma foto muito bonita E os turistas gostam muito de passar tempo aqui Porque como não tem muitas coisas mesmo para se fazer Não tem muitas atrações Além dos telões as pessoas ficam simplesmente paradas Admirando o visual O que é realmente muito bonito Mas se você gosta de entrar em lojas Eu recomendo muito a MM World A loja da Hershey's e a loja da Disney Aqui na Times Square Que são lojas lindíssimas Que também são muito atrativas para tirar foto Você não precisa necessariamente comprar Mas para conhecer as lojas que são muito diferentes No geral todas as lojas que vocês virem aqui na Times Square Elas vão ser diferentes Elas vão ter uma estética diferente De todas as outras lojas de Nova York Então aproveitem Porque eu tenho certeza que vai valer a pena a visita de vocês nas lojas Mesmo se não for para fazer compras A estação de metrô da Times Square Na minha opinião É a pior de Nova York Porque como aqui em cima é super lotado Aqui embaixo não é diferente E não apenas de turistas Mas pelo fato de todas as estações de metrô de Nova York Passarem aqui pela estação da Times Square Tem muitas pessoas indo e vindo a todo momento O que torna um lugar super sujo e super perigoso também Eu como moradora evito passar por aqui no meu dia a dia Porque eu já vi nessa estação acontecer Muita coisa bizarra Inclusive algumas delas já aconteceram comigo Eu sei que muitos turistas Se hospedam nessa região da Times Square E é claro que em algum momento você vai precisar usar o metrô Então por esse motivo aqui vai a minha dica para vocês Se mantenham seguros o tempo todo Evitem ficar muito perto da linha de metrô E fiquem atentos a tudo e a todos A sua volta Como eu falei para vocês lá no comecinho do vídeo É muito válido conhecer a região da Times Square Apesar de todos os pesares Eu vou contar como minha primeira experiência Quando eu cheguei em Nova York No segundo dia eu já cheguei na Times Square Foi o primeiro lugar que eu me emocionei Foi o primeiro lugar que eu falei Cara, sabe quando cai a ficha que está acontecendo? Foi o primeiro lugar que caiu a ficha que eu estava em Nova York Então vivam essa experiência Por mais que você se incomode com muito barulho Com muita muvuca Vale a pena Por mais que você não consiga ficar muito tempo aqui Ou não vá ficar muito tempo aqui Vale a pena por uma foto Mas tentem olhar a Times Square de um jeito que não seja só pela tela Olhem para cima Olhem todos os telões Eu tenho certeza que vai ser uma experiência única Eu tenho certeza que vai ser uma das coisas mais surpreendentes Que vocês vão ver em toda a vida de vocês Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês A ter um pouco de noção da realidade da Times Square Foi exatamente isso que eu quis trazer Se foi útil, se você gostou Deixe um likezinho para me ajudar Eu vou ficar muito feliz com o seu like Comente aqui embaixo o que você achou da cidade Ou se você precisar de serviços de guia turístico Você pode me chamar no Instagram também Que eu vou estar à inteira disposição de vocês Se inscreva no meu canal se vocês ainda não são inscritos Não se esqueçam de ativar o sininho da notificação Que tem muito conteúdo incrível no meu canal E tem muito mais para sair E vejo você no próximo vlog Tchau!